Vamos lá, entregar o presente para o papai. Não abre, deixa o papai abrir, hein? Vem, bebê. Peraí. Peraí. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step in the hole. Gostou? Eu sou um sapato. Basta aqui. Eu sou um sapato. É um sapato de neném. É o sapato do seu irmãozinho. Sabe o que é um sapato de neném? É do meu irmãozinho. Quer dizer que vai vir um neném. Mas é o meu irmãozinho. É, isso mesmo. Está feliz? Sim. Sim. Papai, está feliz, papai? Sim. E aí? Sim. E aí? Sim. Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 É Mãe Dinha Agora que a cabeça dessa aí Ela vai falar Mãe Dinha tá grávida de novo Hã? É É NÓS ali Ai fiquei muito feliz Estou muito feliz Que Deus te abençoa Nossa fiquei tão emocionada com o Davi falando isso Aquele dia eu vi ele cantando também Fiquei muito feliz Parabéns minha filha Que Deus te abençoe Te dê uma gravidez muito saudável E que a gente venha aí né Pegar o Davi no colo de novo O neném que vai nascer Fala quem é o que? Menino ou menino dessa vez? Menino Outro menino? Tá bom, você já fez a vontade de Deus E a sua se assim for a vontade de Deus né Beijão Te amo, tô muito feliz Vai gravar ainda, vai Oi amando, tudo bem com você? Eu quero te dar parabéns, um beijo E o Deus te abençoe Não, Jesus amém Tchau